Foi muito feliz aí no que ele falou, é praticamente isso cara, é uma linha de quatro aí atrás, com os dois zagueiros fixos que saibam sair jogando, ele não aposta muito num goleiro que saiba jogar muito bem com os pés ou que a bola passe todo momento nele nessa fase de construção, ele gosta de ser simples e objetivo ali atrás, era o que ele pedia para nós, os laterais sim, ele gosta que seja laterais agudos mesmo, que vão para o ataque, que ajudam nesse último passe, os volantes, então a gente tinha o Eustáquio que hoje está no Porto e tínhamos o Luiz Carlos também, jogavam sempre os dois, não era nenhum dos dois, era aquele volante de marcação mesmo, aquele cinco tradicional que a gente tem, então eram dois volantes que sabiam jogar bem, era praticamente ali meio campo, não meio campo ofensivo, mas meio campo os dois, e tinha o Bruno ali, que era o nosso camisa 10, que também está no Porto, que fazia esse trabalho de 10 muito bem e que o Pepa não abria mão dele, então assim, era um jogador fundamental para o esquema tático dele, com os pontas também rápidos, agudos, bons um para um, e um centroavante que estava ali sempre bem posicionado, finalizador, que ganha duelos aéreos, então assim, o time do Pepa é exatamente isso que vocês falaram, que o Gabriel conseguiu descrever muito bem, não foge muito dessas questões, é só essa questão mesmo dos volantes, que não tem nenhum volante mesmo, aquele volante fixo de marcação, eu não vi ele jogar dessa forma, a saída de três sim, ele chamava um desses volantes para fazer essa saída de três, aí espetava mais os laterais, mas enfim, eu acho que o que o Gabriel foi feliz no que ele falou, é mais ou menos isso, a questão do goleiro, igual falei também, não fazia questão desse jogo passando pelos pés do goleiro a todo momento. São cinco mil pessoas com a gente aqui, o Michael, o pessoal falou, não, já está perdoado, se quiser vir para o Cruzeiro também, as portas estão abertas, o torcedor está mandando aqui no chat, o que você mais destaca também, você ficou, foi quanto tempo lá sendo comandado pelo Pepa em Portugal, lá no Passos de Ferreira, o que você mais destaca desse treinador que está vindo aqui para assumir o Cruzeiro, Michael? Então, cara, o que eu posso falar? Primeiro para o torcedor, obrigado, obrigado pelo reconhecimento, a gente segue fazendo nosso trabalho aqui com muita humildade e com os pés no chão. Cara, sobre o Pepa, é um cara, eu comentei isso com a minha esposa hoje, falei, nossa, se fosse, acho que se fosse um outro jogador, teria os motivos para vir, porque eu acabei não jogando muito com ele, né? Quando eu fui, eram dois goleiros recém-chegados, eu vim emprestado do Atlético e tinha o Jordi que foi contratado, então eles optaram por começar com o Jordi, então eu não tive tantas oportunidades de jogar em si com o Pepa, mas cara, jamais eu chegaria aqui e por esse motivo falaria mal, alguma coisa do tipo, não, porque ele fez uma grande campanha, uma grande temporada, fez um bom trabalho, e o que eu posso destacar do trabalho dele, o que eu posso falar ali dos treinamentos, é um treinador que talvez não goste tanto dessa pegada de vídeo, sobre vídeo, e vídeo toda semana, todo momento, ele coloca os vídeos pontuais mesmo, que eu acho que é como deve ser, e ele é muito feliz nessa questão, ele tenta ter o ambiente sempre na mão, então é um cara que tá sempre dando moral para os que não jogam, tá sempre tentando trazer, deixando um vestiário mais leve, é um treinador que gosta muito dos duelos nos treinos, então assim, às vezes ele vai fazer pequenos jogos, sempre com alguma disputa em si, para querer mesmo essa disputa entre os jogadores, de querer ganhar, de querer vencer, de querer competir o tempo todo, então assim, trabalha muito bem a linha defensiva, taticamente tem grandes recursos, né, então é um cara que, cara, eu falo que é um grande treinador, que tem tudo, cara, com o elenco que o Cruzeiro tem, com a estrutura, com a questão financeira, a gente sabe que ainda tá em construção, mas que vai ter o aval dele para algumas coisas, eu tenho certeza que vai conseguir fazer um belo trabalho. E aí, Gabriel, até para te liberar também, quer fazer alguma pergunta aí para o Michael? Primeiro, depois que o Michael falou que eu acertei, eu tô mais tranquilo já, depois de ter visto os jogos, ele falou, eu tô tranquilo. Mas, ô, Michael, aproveitando já, porque uma característica muito marcante, todo mundo acho que viu esse vídeo do Pepa, é aquela coisa do perder ou reage, que ele pede para todo mundo marcar muito forte, como é que era esse tipo de atividade com ele, ele cobrava muito essa intensidade a todo instante, era um cara que cobrava muito nesse sentido, quando a gente tava falando aí dos treinos sem bola, até mesmo com bola, Michel? Sim, ele até assim, me parecia muito o trabalho um pouco do Sampaoli nessa questão do perde e pressiona. Então, fazíamos os trabalhos, a equipe estava atacando, no momento que perdia a bola era imediatamente aquela pressão pós-perda. Ele já gostava de fazer uma taca marcando ali, né? Quando você tá atacando, já posiciona bem a linha ofensiva, sobe os volantes, sobe os laterais já pra estar encaixado no campo o adversário. Então, nós treinávamos muito essa questão da pressão também, bem destacado por você. Fazíamos muito esse perde e pressiona, sim, é uma característica dele também, com certeza. Muito bem, antes da sua pergunta, Valô, deixa eu liberar aqui o Gabriel e agradecer. Um abração aí pra quem não acompanha ainda, canal do Future lá no YouTube, né? Tchau, tchau, tchau.